Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estou aqui hoje para trazer para vocês os Need for Speed Underground 2 É isso aí, um dos melhores jogos de corrida da história e talvez, na minha opinião é, o melhor jogo de corrida do Playstation 2 É um jogo fenomenal, um jogo que marcou era com esses carros ultra mega turnados, saiu perto da época ali do Velozes e Furiosos Então combinou demais com aquela cultura de jogos de corrida, de turnar carro e tal Cara, foi uma coisa incrível e é um jogo que está na minha memória, marcado como eu creio que na memória de muitos de vocês que estão assistindo E é isso, vamos trazer ele aqui hoje para vocês, vamos fazer umas corridinhas aqui nele A gente tem o modo carreira que é o clássico, é o modo mais legal e tal Mas não dá para começar aqui uma carreira com vocês, demora demais a carreira do jogo Vamos fazer aqui uma corrida rápida, a gente tem o modo online, as coisas que não funcionam Só que como vocês já devem ter percebido, infelizmente, um dos melhores aspectos desse jogo que é a trilha sonora Eu não posso trazer aqui para vocês porque senão o YouTube derruba esse vídeo Então, né, a gente vai jogar o Need for Speed só com o barulho do carro, que é muito bom Mas vocês vão sentir falta da música como eu também estou sentindo ao jogar aqui, tá galera Então, espero que isso já fique claro para vocês, vocês não precisem reclamar aí nos comentários Mas vamos lá, aí tinha vários tiros de corrida aqui que era muito legal, né Eu lembro que era bem divertido por isso porque você não ficava sempre correndo o mesmo tipo de corrida, né Então a gente tem o circuito, que é uma corrida normal que você corre com voltas e tal A gente tem o sprint, que é um dos meus favoritos, que você começa num lugar e termina no outro Então a pista não tem volta, né, você começa aqui e termina lá Muito da hora isso, isso é bem legal para ser um jogo de corrida de rua, né, então isso faz muito sentido A gente tem o drag, que eu vou mostrar para vocês, é fenomenal Drag também é uma reta só, é só uma reta, é tipo de arrancada A gente tem o drift, né, que é de fazer drift A gente tem o Street X, que é você contra um cara só Se eu não me engano, vocês dois competindo ali Eu não lembro, eu acho que é competição, não sei se é competição de drift ou não, eu não lembro direito também A gente tem Underground Racing League, que também não sei o que é E Free Run, que é para você explorar o mapa ali do mundo aberto, né Mas vamos lá, vamos começar aqui num clássico sprint Eu vou fazer circuito, que eu acho que é mais sem graça A gente não abriu nada ainda, infelizmente, né, tem pista pra caramba, você pode ver aqui Olha quanta coisa que tem, tá vendo? Isso aqui é só de sprint, tá, galera? E depois, se eu não me engano, ainda se abre pra você fazer o sprint de reverso, né Então você pode fazer, tipo, né, que aqui começa em tal lugar, vai até tal lugar Você pode fazer ele do outro lado Então tem muita pista, ó, tá vendo? É aqui que você entra, ó Então tem pra frente e reverso, tá? Nível de tráfico também, né, que é o nível de carros que vão estar ali atrapalhando a nossa corrida Eu vou botar aqui no moderado, tá? Vamos deixar só três oponentes E eu vou botar na dificuldade difícil, tá? Olha aí, hein, faz muito tempo que eu não jogo Mas eu sou, nesse estilo de jogo, eu sou razoável Jogo de corrida, é... Eu tô falando aqui, eu vou ser horrível, quer ver? Mas vamos lá Vamos ver os carros que a gente tem aqui A gente tem o Peugeot 206 Ford Focus A gente tem pouco carro aberto no começo Corolla 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 A gente tem o Nissan 240SX Bonito, hein? O Mazda Miata também, bonitaço E o Honda Civic, óbvio Esse é o Civic velho ainda, não é nem o New Civic ainda Ai, meu Deus Scalade aí, né? Carro de rapper Com certeza Nissan 350Z Tá aí, bonitão Eu gostava bastante desse carro aqui Eu lembro que eu usava bastante Pontiac GTO Tá aí também, bem bonitão E o Lancer Que é o clássico Eu vou pegar o Lancer É óbvio Lancer é um dos carros mais clássicos da franquia Dá pra gente customizar? Dá pra gente customizar Vamos ver se dá pra colocar alguma coisa Se tá tudo fechado Não, olha que da hora Dá pra gente tunar o nosso carro já, mano Então vamos tunar aqui rapidinho Vamos aí fazendo, ó Olha o tuning aí Vamos dar uma olhada aqui Depois me digam se ficou horroroso ou horrível O que vocês acham que vai ficar o meu carro Mas vamos tunar aqui Que é uma das partes mais legais também Do Need for Speed Underground 2 Que é tunar o carro A gente não pode botar spoiler nem hood Ah, que droga Dá pra gente mudar a lanterna Eu adorava mudar a lanterna Tem umas lanternas muito bonitas aqui É... Pior que a original é mais bonita que as outras Essa aqui é bem feia Vamos botar a original mesmo É... Opa Sempre erro aqui É triângulo que volta Vamos ver aqui na traseira A traseira Essa aqui é da hora, hein? É que essa combina mais, né? Que é do carro original Eu vou deixar essa original É... Ah, não dá pra mudar mais Ah, dá pra mudar Ah, claro Vamos lá Deixa eu ver aqui O aro, né, galera? Vamos ver o aro Ixi, pior que vai ter um milhão Ih, só tem aquele... Não, BBS também tem Vamos dar uma... Eu gosto dos com vários... Vários bagulhinhos Vou botar esse aqui, ó Esse aqui é isso da hora Ou esse aqui? Não, esse aqui é mais bonito, né? Vou botar, óbvio que o maior tamanho, né? Dezenove... É... Dezenove polegadas Eu não lembro agora qual que é o nome que tá ali Mas é o aro dezenove É isso aí Fibro de carbono não dá E também não dá pra botar o carro É que triste, tá? Mas dá pra gente também mudar a performance Mudar aqui o motor Dá pra instalar tudo Vamos ver Individual parts Ah, vamos botar um pacote aqui Vamos botar o pacote Número 1 aqui Pra gente deixar o nosso carro mais rápido É isso aí Vamos botar todos o pacote número 1 Dá pra você mudar um por um Vocês lembram e tal Mas eu vou só botar o pacote número 1 Pra o nosso carro ficar um pouquinho maior Melhor, né? Pode ver que ele dá uma modificada Nossa, né? Tem que ter... Tem que ter o nitro Pra deixar o nosso carro mais rápido E acho que é só isso aí que dá pra colocar Infelizmente ainda não dá pra botar turbo Dá pra gente botar ali os vinils, né? Dá pra mudar a cor aqui Vamos mudar... Vamos mudar a cor do carro Esse carro aqui, cara Ele tem que ser um... Vamos botar... Vamos fazer um carro bem de Ford Speed Então vamos botar o carro vermelhão Nesse vermelho aqui assim Olha esse Eu vou botar esse vermelhão aqui É isso aí O resto do carro vai ficar da mesma cor Eu não gosto de pintar carro de várias cores Mas dá pra gente... Ó, cara Ah, não dá pra gente botar coisa na... Dá pra botar... Como é que é que eu falava? É... É... Neon, né? Dá pra botar neon nas coisas Tem como botar também os adesivos Ih, mas não tem nenhum adesivo aberto Ah... Aí é triste Aí é triste Não vai dar pra botar nenhum adesivo Vamos ver aqui o decal Dá pra botar os decal Ah, aí dá, ó... Pra parecer que é um carro de corrida Né? Fazendo propaganda Eu não vou colocar não Eu não vou fazer propaganda pra ninguém nessa bosta E é isso aí Vamos instalar Tá bonitão aqui o meu carro Dá pra mudar o interior do carro Que era muito da hora também, ó Dá pra você mudar a... Né? E olha aí, ó, ó. Ah, mano, era muito da hora isso. Tá bom, a gente já tem isso. Hidráulico. E é isso aí. Infelizmente não dá pra mudar mais nada. E é isso aí. O resto ali é só pra tunar. Show de bola. E vamos correr agora, né, cara? Vamos correr, porque o nosso carro tá pronto. Não tá ainda, né? Nível Need for Speed Underground 2. Dá pra deixar muito mais da hora. Mas é isso aí. Vambora. Vamos com o Lancer. Vamos automática, né? Eu não vou ficar aqui mudando de marcha. Apesar de ser legal, o nitro é no L1. Bom saber. Bom saber. É isso aí. É só o que a gente precisa. É só o que a gente precisa. É nitro e é botão de acelerar. É isso aí. Frear também não importa muito. Tá aí. Olha lá. Olha lá que bonito o nosso carro. Único com neon. É o único com neon. Ah, mas os caras tem adesivo, hein? Vamos lá. Foi. Foi. Vamos embora. Vambora. É nóis. Olha lá. Ih, rapaz. O carro deles também é rápido, hein? Vamos lá. Vambora. 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 Não, não, não. Empurra não, filho da mãe. Sai daqui. Sai daqui, filho da mãe. Olha, o filho da mãe tá querendo me empurrar ali. Sai daqui, desgraçado. Vambora. Chega atrás deles. Caraca, os caras tão... Ai, meu Deus. Vambora. Vambora. Isso aí. Faz a curva baseando o quê? Batendo no cara do lado. É assim que se faz a curva aqui nesse jogo. Ó, deu certo. Deu certo. Já tô em terceiro. Tô pra chegar em segundo. Vambora. Vambora. Vamos lá. Olha lá. Você faz isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Isso. Isso. Meu Deus. Não. Eu ainda não tô em último, hein? Rapaz. Os dois estão na minha frente e estão lá. Vamos embora. Ih, o cara atrás de mim bateu. Pô, mas ali foi trollagem, hein? Ali foi trollagem. Bora, vambora. Vambora. Vamos lá. Correndo aqui. Olha só, cara. Na boa. Tipo... É, hoje em dia os jogos de corrida estão muito foda, né? Os gráficos estão muito bons. Mas, olha o gráfico desse jogo aqui já pra época. Isso aqui, lembrando, Playstation 2, galera. Playstation 2. E eu estou em primeiro. E eu estou em primeiro. Nem percebi. Eu ultrapassei os caras sem perceber. E vambora. Vambora. Eu não tô vendo. Eu lembro dessa pista, cara. Eu lembro dessa pista. Ai, meu Deus. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Vai. Vambora. Vambora. Dá ré. Ai, caraca. Eu tava em primeiro. Cara, é tipo o Mario Kart essa porra, né? Tá tomando rabo, mano. Ah, não acredito. O cara já tá lá embaixo. Eu vou tentar pegar aqui, ó. Ah, não consegui. Eu vou ficar em último ainda. Ah, a gente tem que pegar o atalho aqui. A gente tá vendo? Tem o atalho. Mostra no mapinho. E eu vou ficar em último. Aí, é pra me encerrar, mano, né? Ai, 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 ai. Não valeu essa, hein? Não valeu essa, hein? Vou bater aqui nesse tipo de menino. Caraca, velho. Fiquei em último. Ai, ai. Tá bom. Quase sete segundos. Dez. Nossa senhora, né? Vocês viram aí, né? Vocês viram. Não vem, não. Não vem, não. Vamos... Vamos pro menu e vamos tentar outra corrida. É só porque eu falei que eu era bom, eu consegui... Vamos fazer um drag agora, que é o meu estilo de corrida preferido. Só tem um aberto, infelizmente. Vamos lá. Vamos botar no hard de novo. O drag é... Vamos botar... O drag gosta de botar o nível de tráfego no máximo, porque o carro pode acabar. Vamos com o nosso lancer de novo. E agora... Agora eu preciso trocar de marcha, tá? Esse aqui você precisa trocar de marcha na hora certa. E você precisa ouvir o barulho do carro. Eu lembro que eu ia muito pelo barulho do carro. A hora que o carro tá indo, pá! Você aperta o botão, troca de marcha. O carro vai indo mais rápido. Você só precisa trocar as pistas. O carro você controla sozinho, basicamente, tá? Você precisa trocar qual lado... Pra que lado você vai, pra você não bater nos bagulhos, né? Então vamos lá. Tá vendo que mudou até? Vamos embora, vamos embora. Foi, perfective. Tá vendo, ó? Olha lá. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Foi. Perfect. Vamos embora. Acelerando. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Olha lá. Sai daqui. Tchau, mano. Tchau, mano. Ganhei! Eu falei pra vocês que eu era bom. Eu falei que eu não era tão ruim. Tá lá. Meu Deus do céu. Por 0.5 milésimos, eu consigo ser... Olha aí, passei na frente do 240SX, hein? Que eu falei que é um carraço. É um carraço. E tá lá, hein? Ó, eu falei no... No draft, no draft eu sou bom. Draft? Drag, drag, né? Drag Race, que é corrida de arrancada. Eu fui bem. Eu falei pra vocês, galera. Eu falei pra vocês. Vamos fazer mais um drag? Pena que só tem essa. Essa é curtinha, tá vendo? Vai tendo pistas mais longas. Mas é muito da hora, cara. Essa aqui é da hora, que é no... É na pista do avião, sabe? Onde o avião decola. Vamos fazer mais uma dessas. Vamos fazer agora reverse. E vou botar, ó... O hard é o mais difícil? Então tá. Então vamos botar no hard mesmo. Vamos com o lancer de novo. E vambora. Vambora. O hard é o mais difícil e eu ganhei já, galera. Vocês estão vendo? Isso que eu nem fui muito bem. É a primeira vez que eu jogo. Eu nem lembrava direito como que fazia. Vem que essa aqui é uma corrida fácil. É a primeira corrida. Pá, né? E eu nem dei o que dá pra você sair já. Muito bem, né? Eu não lembro qual que é o tempo certinho. Vambora, vambora. Ah, viu? Dei over ali. Vamos lá. Opa. Dei over de novo aqui. Pera aí. Over de novo. Aí tá difícil. Meu Deus. Não! Então, aí aqui eu tô pra mostrar pra vocês, tá vendo? Como dá pra você quebrar o seu carro também, tá vendo? Aí você bate e você não termina a corrida, entendeu? Serviu pra vocês verem? Então vamos fazer de novo agora. Agora eu vou jogar sério pra vocês verem como que faz pra correr também normal, né? Porque a gente precisa mostrar pra vocês as opções que o jogo tem, né? Então vambora. Vamos lá. Tem o over aqui. Tem o over. Tem o over aqui. Tem o over. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tinha o que eu fazer aqui. Não tinha o que eu fazer. O que eu ia fazer? Então, como eu mostrei de novo, tá vendo? Tem situações que o jogo fica muito complicado, tá vendo, galera? Mas vamos mais uma pra mostrar pra vocês que realmente... Caraca, que azar da porra. Vambora, vambora. Sorte, tá bom. Sorte, tá bom. Merda. Merda. Ah, muito, 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 muito. Ai, meu Deus. Oi. Acho que eu nem usei o nito. Vamos lá, vamos lá no nito. Vamos lá. Gastei todo o meu nito já. Descagada. Mas vambora. Acho que essa eu vou perder. Que coisa feia. Vambora. Pegamos uma pista aqui que não tá vindo ninguém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voando, vamos voando. Essas aqui que eram tensas, que você não via. O que tava acontecendo? Eu terminei em segundo, cara. Mas o cara que terminou em primeiro foi embora, hein? Dois segundos na minha frente é porque eu errei muito, né? Tá vendo? Esse é um tipo de corrida que é timing, né? O teu bagulho é acertar, é dar os perfect shift ali, que é você mudar a marcha, né? Esse é o segredo pra esse tipo de corrida. Pode ver, eu não bati em nada, eu fui reto. Consegui pegar um caminho bom. Mas como eu errei ali nas mudanças de marcha, meu carro perdeu muita velô e aí eu não consegui acompanhar o cara, né? Então é muito legal porque, como eu mostrei, são estilos diferentes de corrida, né? Vamos fazer o, cara, o drift. O drift eu sou, eu vou ser uma bosta, mas vamos tentar fazer o drift aqui pra mostrar pra vocês. Vou botar no hard também pra eu tomar um coro. Vamos botar duas voltas só, tá? E vamos com o lancer. O lancer eu não sei se é bom no drift não, mas vamos no lancer pra gente dar uma olhada. Freio de mão é no R1, né? Que é o que interessa aqui no drift. Então vamos lá. Ai, 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 ai. Esse aqui eu vou passar vergonha, apesar de eu já ter passado no outro, né? Mas tudo bem. Vamos fazendo o drift aqui. Porque, né? Faz parte. É uma das partes mais legais do jogo também. Você tem que ir fazendo pontuação, né? Então vamos embora. Vamos lá. Eu lembro que, ó, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí, batido. Legal. Tá vendo? O carro, ele já fica... Ele fica soltaço, tá ligado? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Aqui. Aí, 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 aí. Não vira demais não. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Wood drift, wood drift. Ó, 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 ó. Caraca, hein? Caraca, hein? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Cara, eu lembro que quando eu jogava essa parada de... Mas não! Perdi 16 minutos na frente. Toma. Vamos lá, vamos lá. Tô em segundo. Tô em segundo de 4. Tá bom, né? Não acredito. Não acredito. Puta merda. Terminei em segundo por pouco ou por muito? Vamos ver. Por pouco. Se eu acerto aquele que eu errei, que eu bati, eu tinha ganho essa coisa, cara. Que droga, cara. Que droga, mano. Mas vamos sair. O drift é legal de jogar, de assistir, não sei se é tão assim. Porque é meio besta, né? É o negócio de fazer ponto ali, mas não acerta muita coisa. Vamos terminar aqui fazendo um... Vamos terminar no Free Run aqui, mostrar pra vocês o mapa. O Free Run era muito da hora. Pra gente mostrar o mapa do Need for Speed 2, que era uma das novidades aqui, né? Que era um jogo... Que era um mundo aberto, assim, se você for ver, né? Você tinha a cidade ali, que você podia andar por ela. E você ia aceitando as corridas conforme você ia... Ah, essa corrida é em tal lugar, né? Você vai até lá, para na bolinha lá e faz a corrida. Igual tem hoje em dia, tipo... O... Esqueci o nome do jogo, mas o Forza Horizon, né? Foi daqui, desse... Foi desse jogo aqui que eles... Que eles pegaram, né? Então tá aí, ó. Esse é o mapa... Aí também eu tô... Cadê? É pra cá. É pra cá que sai. A gente tá ali no aeroporto. Tem algumas áreas que estão fechadas, tá vendo? Porque você ia... Você ia abrindo o mapa, se eu não me engano, né? Você ia abrindo outras áreas pra você poder... É... Adentrar. Então eu tinha o mapa aberto inteiro já desde o começo. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando a bobrinha aqui. Mas... E daí você ia... É... Correndo. E até... Eu lembro que tinha... Outros carros que você encontrava, às vezes. É... Porque tem carros normais, assim, né? Que só servem de... Ah, não. Esse aqui já é de... De... De alguém, né? E... Que igual tem hoje em dia, né? Foi tudo esse jogo que criou, tá, galera? Essa parada de ter... Outros carros, assim, andando. Tá vendo que tem lá no... Tem umas setinhas ali? Eu lembro que você podia parar do lado deles. Eu vou ver até se eu consigo fazer isso. E... E desafiar eles pra uma corrida. Tipo, você ficando junto, assim, ó. Tá vendo, ó? Eu não lembro como é que fazia. Ah, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que é pra cima aqui, ó. Tô desafiando ele pra uma corrida. Ih, mas ele passou reto. É... Era isso mesmo. Você tem que ficar andando junto com ele e tal. E daí vocês começam a correr aqui, nesse modo mesmo, tá? A corrida simplesmente começa. Não vai pra nenhum outro modo. Aí eu vou... É... Ele seta... Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar pegar um carro que tá aqui na frente, ó. Ele seta uma... Um ponto de chegada, né? Aqui no mapa. E você... É... Tem que correr contra esse cara pra ver quem chega lá primeiro. E não tem... Não tem pista, tá ligado? Vamos lá. Não dá pra eu... Aí, ó. Ó, ó. Consegui, ó. Vamos seguir. E eu tenho que... Ah, é outrun ele. Eu tenho que... Tá vendo, ó. Esse aqui é um tipo de corrida diferente. Esse aqui é um tipo de corrida que, tá vendo, tem o medidor ali de distância. Eu tenho que me distanciar dele. Isso que chama outrun, né? Você tem que correr. Tá vendo, ó. Eu vou ganhar já esse aqui. Porque o cara bateu, mas eu consegui me distanciar dele. E esse é o tipo de corrida que tem. Então eu tenho que passar a frente dele. Ficar na frente. E aí eu tenho que me distanciar até um certo tanto ali. Que vai fazer com que eu outrun, né? Que outrun é tipo... Né? Quando você... É... Despista, né? Como se fosse despistar. É mais ou menos isso que a gente traduzia, né? Então você tinha várias dessas coisas, tá? Isso aqui eram só missõezinhas essas pra você ganhar um dinheirinho a mais. Um pontinho a mais, pá. Pra você ir também abrindo os outros carros, né? Comprando carros. Comprando evoluções pro seu carro que você tinha, né? Pra você ir comprando mais coisas pra tunar, né? E, cara, é muito da hora, ó. Porque, por exemplo, aqui, ó. Começou a chover do nada, sabe? Então é um mundo aberto muito divertido. É muito bonito. Tem essas partes aqui, ó. Que nem eu lembro desse cassino aqui. Eu lembro que era uma das corridas mais da hora. Porque tinha como você passar pelo meio ali, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo passar ali agora. Aproveitar que a gente tá devagar. Mas você vinha no pau aqui, mano. E dava pra você, em vez de fazer a curva, você passava aqui no meio, tá ligado? Então você pegava atalho. Tinha atalho aqui pro lado, ó. Ah, não errei aqui. É aqui pro lado o atalho. Então tinha vários atalhos, assim, que você podia ir pegando e tal, sabe? E era muito divertido, cara. É um jogaço. É um jogaço incrível. Ele não é, né? Não é um simulador de corrida, né? Como vocês estão percebendo aí, né? Eu faço curva batendo no motocarro, vai. É como é maluco. Mas essa é a intenção dele. Esse é um jogo divertido que, né? Tem essa pegada mais arcade-ona aí, né, cara? Então, cara, é... É um jogaço. Se você não jogou o Need for Speed Underground 2, nem o Underground 1, são dois jogaços, tá? Até os que saíram depois, o Most Wanted, o Carbon. Eles são todos em Need for Speed muito bons. Cara, jogue e faça esse modo carreira, que é a parte mais legal que tem, né? Pra você ir realmente explorando o jogo e jogando todos os modos. Mas, assim, é um jogo icônico e que... Mano, eles deveriam fazer... Eu não sei por que o Need for Speed não faz... Eles tentaram até fazer, né? É um negócio meio parecido, mas eles encheram de microtransação, pô. Cagaram com o jogo, né? Mas, cara, se lançar só um assim, ó. Desse jeitinho assim, pá. Não precisa ser nem porque já tem tudo pronto. Já tem os carros, sabe? Essas coisas já tem pronta. Faz um outro mapa aberto, assim. Uma cidade aberta maior, pá. E lança o jogo igual. Não enche de microtransação, nem de nada. Faz um jogo que não precisa ser um jogo caro, mano. Sabe? Pega umas músicas da hora aí, mano. Vai ter um rio de dinheiro. Pena que tá na EA, né? Apesar da EA ter feito esse jogo aqui. Esse jogo é da EA. Mas, hoje em dia, a EA deu uma despirocada, né? Tá fazendo muita coisa errada. Tá focando muito em microtransação. E acabou com as franquias dela, né, galera? Infelizmente, esta é a realidade. Vamos ver agora se eles fizeram aí o remake do Dead Space, né? Tá sendo muito elogiado. Então, vamos ver se eles acordam pra voltar a fazer jogos de qualidade, assim. Pra serem elogiados. Que dinheiro eles têm, né? Pra fazer os jogos legais, assim, né? E até talento, até porque tem muitas pessoas talentosas na equipe da EA, tenho certeza, né? Só que... Falta tirar um pouco desse... Dessa ganância que tem no jogo, né? Porque se tivesse um jogo assim hoje em dia, cara... Imagina com os gráficos de hoje em dia que estão ridículos, né? Esse gráfico eu já acho bom pra caramba. Eu já acho muito divertido de jogar. Imagina com os gráficos de hoje em dia do jogo de corrida que são absurdos, sabe? Então, vai lá, mano. Faz o Need for Speed novo. E é isso aí. Mas agora eu quero saber de vocês quais são as suas experiências com Need for Speed Underground 2. Deixe aí nos comentários. Quero saber o que vocês têm de memórias aí sobre esse jogo incrível. Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais, batendo no poste.